Renato Semensat, temos... tem otimismo aí para o torcedor? Boa tarde. Boa tarde, vou trazer um número então. A gente pode dar opinião, falar, virar daqui, virar dali, mas tem uma coisa que é fria, nua e crua, chama-se número. Número é número, né? João Paulo tem 100% de audiência, não é 70, não é 80, não é 90, 100, 100 é o número. O Criciúma tem fora de casa 62,5% de aproveitamento. É o segundo melhor time fora de casa. Para se ter uma ideia, fazer um comparativo, em casa o Criciúma tem 70% de aproveitamento. Normalmente você tem, via de regra, um aproveitamento em casa alto e um aproveitamento fora de casa baixo. E aí você equilibra. Não, o Criciúma é equilibrado até nisso. Então, poderia ter vencido o Guarani? Poderia estar na liderança? Poderia. Mas eu acho que a gente está sendo um pouquinho exigente além da conta. Porque não fosse o saldo de gols, o Criciúma estaria na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B depois de 17 rodadas. Então, se você voltar dois anos no tempo e ver o Criciúma na segunda divisão do Catarinense e fazendo um campeonato de permanência o ano passado numa Série B, estar no saldo de gols em segundo lugar depois de 17 jogos, na frente do Sport, na frente do Ceará, desses grandes investimentos, acho que é um grande negócio. Ponto. Hoje, Botafogo, Criciúma tem desfalques e voltas. Desfalque sensível, o Arilson não viajou. A dupla de volantes titular, então, do jogo passado está fora. O Miqués tomou o terceiro amarelo. Então, os dois estão fora. É uma baixa. O Criciúma tem bastante jogador para posição. Deve jogar o Léo Costa e também o Rômulo. O Tenkat tem alternativas ali. Tem o Christopher também. Esse não é o problema. A volta de dois jogadores importantes. O Gustavo, não porque o Alisson tenha ido mal, mas pela liderança que o Gustavo exerce. É uma das lideranças da equipe dentro de campo, de personalidade. Cumpriu a suspensão automática, volta. E o Alisson Maia, que foi expulso também, cumpriu a suspensão automática, volta. Encara um Botafogo de altos e baixos. O Botafogo já ganhou com um gol de bicicleta e a gente já mostrou aqui um gol candidato a Puskas, mas também é um time que vem patinando. Começou muito bem com a Dilson Batista, treinador. Sete jogos, fez sete vitórias, vai embora e tal. Não, perdeu, mudou o treinador. É o Chamusca quem está lá agora. Está contratando a Rodo. Trouxe o Toró, jogador revelado pelo São Paulo. Já rodou bastante, estava fora do Brasil, mas não vai jogar contra o Criciúma. É jogo duro, mas é um estádio grande, um gramado belíssimo. Então, dá para voltar com ponto. E se voltar com ponto, automaticamente volta na liderança. João, vou mostrar a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro para mostrar o seguinte. Eu sei que o torcedor do Criciúma está lamentando o empate, mas a gente vai explicar aqui que, pelo que aconteceu na rodada, foi bom resultado. É porque deu tudo certo para o Criciúma, né? Vamos lá. O Criciúma entrou na rodada. O Vila Nova tinha 34, o Criciúma tinha 33, o Sport 32 e o Vitória. Esse aqui foi o grande beneficiado da rodada. O Vitória tinha 28 pontos, estava aqui no lugar, trocou de lugar com o Novo Horizontino. O Criciúma estava a 5 pontos do 5º colocado. Aí ele empatou em casa, foi o primeiro a jogar, ele empatou em casa, fez 34 pontos. O Criciúma só não está em primeiro lugar porque ele tem 4 gols de saldo menos do que a equipe do Vila Nova. O número de vitórias é o mesmo. O Criciúma empatou, foi a 34. O Vila Nova perdeu. O Vila Nova perdeu para o Londrina, que não ganhava 60 dias. Olha aqui, o Londrina é o 18º, um resultado surpreendente, o que mostra o equilíbrio da Série B. O Sport perdeu, perdeu para o Atlético Goianiense, que está querendo chegar nessa briga aqui. O Vitória foi quem ganhou, só que para o Vitória ganhar foi Vitória e Novo Horizontino. Aí o Novo Horizontino perdeu. Então a distância que era de 5, agora é de 4, 34 a 30. E a distância para o líder que era de 1 ponto, ela não existe. A distância para o terceiro colocado foi mantida. Então, a rodada foi boa. Ah, mas Renato, empatou com o Guarani. É verdade, mas os outros também perderam pontos. Esse Botafogo já teve nessa região aqui, né? Já teve no G4. Mergulhou, já passou para o lado de cada tabela. Agora, aqui o distanciamento é natural a partir desse momento agora. Acho que estamos no momento do descolamento? Para se ter uma ideia, estamos e isso pode acontecer do Mirassol para baixo. O Juventude empatou em casa. O Juventude parou aquela arrancada que teve, parou. Patou em casa com o ABC. Patou em casa com o ABC e estava perdendo. ABC com o Havaí. O Havaí é quem foi para a lanterna com esse resultado. Que o Criciúma foi lá com 10 jogadores e ganhou. Então, ganhando ou empatando hoje, o Criciúma assume, pelo menos até sábado, a liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro. 34 pontos. Para subir, João, precisa de 62, 63 pontos. Essa é a média anual. Então, olha o que o Criciúma já construiu. É isso que eu tento mostrar. Andou mais na metade do caminho. Vou mandar essa tabela aí para o Cacau. Deixa eu só fazer um registro aqui. Que o jogo muito maluco, o nosso Hercílio Luz estava ganhando 5x1. Empatou 5x5. Não me pergunto o que aconteceu. Tem coisas no futebol que eu deixo para o imaginário das pessoas. Pois é. Quem costuma fazer, deixar o torcedor com o coração na mão? O Criciúma gosta de fazer isso. Até os 37 segundos do tempo, estava 5x2. Até os 50, estava 5x3. Aí 5x4, 5x5. Quem sabe o Ney Lopes possa explicar. Eu não sei. Ney. O Ney vai explicar. Só me cessa na Tainha. Só me cessa no Caravaggio. Não ajudou o time lá. Na barbaridade. Conseguiu um empate agora. 3x3. Pelo menos um empate. Mas essa... Eles vão rezando uma pena brusca agora. Foi complicada. Eu sei. Isso eu não consigo explicar. Ney. O fim de semana foi bom? Foi ótimo. Muita bebedeira.